Olá pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Hoje dia 29 de maio de 2023, vamos aqui retomar as nossas informações em relação ao programa social Bolsa Família. E respondendo aqui mais uma dúvida a respeito do aplicativo Bolsa Família, essa tem sido também uma dúvida recorrente de vários beneficiários em relação à falta de atualização dos aplicativos, tá gente? Essa beneficiária aqui perguntou o seguinte, alguém sabe me informar por que o meu benefício está assim? E aqui vocês podem ver que não aparece nenhuma informação e aqui ao lado aparece o último pagamento que foi efetuado em agosto de 2022. Então, esse aqui foi o último pagamento que essa beneficiária recebeu. Então, pessoal, conforme eu já venho falado aqui nos vídeos anteriores, sempre quando o aplicativo não atualiza e fica congelado em um determinado mês em que você recebeu o último pagamento, significa que o beneficiário caiu na lista de cancelamento, tá? Então, esse benefício aqui está cancelado porque na maioria dos casos o aplicativo não vai informar que está cancelado. Ele simplesmente vai ficar parado, congelado em um determinado mês e esse motivo é pelo qual o beneficiário está cancelado. Lembrando que para reverter a situação de cancelamento é mais demorada que o bloqueio, certo gente? Então, tem casos em que os beneficiários aguardam 5 ou 6 meses para poder retornar novamente a receber o programa social. Então, se você está com esse probleminha aqui, o aplicativo ficou congelado porque infelizmente caiu na lista de cancelamento. Porém, você pode reverter essa situação, mas ela demora bem mais do que se fosse bloqueado, tá bom gente? Então, é isso. Espero ter ajudado. Deixe aqui a sua dúvida, o seu comentário. Se inscreva em nosso canal também que é muito importante e compartilhe essa informação com mais pessoas que é de extrema importância. Até a próxima e fiquem com Deus!